Amar o som, 20 anos de tradição, vendendo equipamentos de som, televisores e todos os acessórios necessários. Waldir, tudo bem? Tudo bem. Vamos começar mostrando promoção, que eles estão arrasando. CDs, a partir de 149.900. Se você comprar 10 CDs, você leva esse porta-CD de presente da Amar o Som. Como tem muita coisa, vem pra cá. Aqui é uma máquina da Gradiente. É o DS700? É o DS700. Ele tem uma entrada de CD, ele é duplo deck, AMFM. Nós temos aqui o laser opcional e também o rack. O rack, laser opcional. O preço, 13.900.000. Linha de televisores, eles também têm um monte. Inclusive, deixa eu mostrar ali, ó. Nisato, aquele televisor ali, controle remoto. Isso, importado. Ele é NTSC, PAU-M. Quantas polegadas? 14 polegadas. Preço? 9.390. 9.390. Descendo um pouquinho, você encontra aquele microsystem da Sony FH-B7. 20 milhões e 900, inclusive com CD, tá? O preço tá bem legal pra você. O som que faz isso aí, você não imagina. Agora aqui, eles têm uma linha também de usados. Vem pra cá, deixa ele chegar pra cá. Ali no fundo, é uma linha de usados que a Amar o Som tem pra você com preços excepcionais, tá? Você tem que passar aqui e conferir que o preço tá muito legal, preço de usado também, né, Valdir? Exatamente, inclusive aceitamos o seu usado como parte de pagamento, tá? Usado como parte de pagamento na Amar o Som. Telefones, tem esses daqui com uma promoção incrível. Espec, padrão, com memória. Tem 18 meses de garantia, 549 mil cruzeiros aqui na Amar o Som. Essa promoção vocês vão segurar até terça-feira? Até terça-feira. Domingão, eles estão aqui abertos das 9 até 5 da tarde. Tem 5 lojas da Amar o Som. Mas domingo vão abrir da vereador José Diniz, 3340, esquina com a Vieira de Moraes. E ela me dá já o esquina com a Pamplona, certo? Exatamente. Telefone, Valdir? 5430400. Amar o Som.